O nosso primeiro vídeo do canal com o nosso amigo Júnior Se eu contar minha vida você vai achar uma mentira, então Não, mas conta a história que você ia contar Você sabe pra nós e pra galera ali, ó Não, se grava, fala aí Não, vou pagar não, conta, conta Conta a história que você ia contar Não, não sei, é que você ia contar, hein Não, não fala que esqueceu não Não, não Eu era pequeno Bem pequenininho Meu pai achou uma Chifoninha assim, mas também nesse tamanho Pequenininha Mas eu disse que sim Eu era pequeno, eu creio que era assim Ah, o tempo já tá nuprando Vai, continua Não tá não Aí que acontece Meu pai pegou ela, cara, deu uns quatro botes na mão Dele assim Meu pai passou a mão na cabecinha dela Eu vou educar ela Na fome Eu morri tranquila num palco Fechou uma semana, sei com medo Meu pai foi mexer com ela Passa a mão na cabecinha dela assim Ah, tá, 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 tá Mordendo Meu pai foi Pegou um De uma armadilha De uma armadilha Ela queria fazer um palco Um palco assim Tipo seis ratinhos Pegou um ratinho Colocou na boquinha dela Ela foi Enrolou, não era assim Enrolou e foi engolindo Ela foi mexer com ela de novo Só pra dar mais acreditar Pode ir, pode ir, continua Aí a bichinha amassou Sai que você não mente Pode ir Aí a bichinha amassou Aí soltava ela Ela no porão Tinha nada lá No porão lá no fundo assim Ela foi crescendo Depois dela grande Meu pai chamava ela Subiava Ela não vinha Aí meu pai subiava de novo Eu subia lá Uma burratinha Estava pra ela Aí ela aprendeu Enquanto meu pai subiava Ela entendia que era comida Era comida Foi aprendendo Um, duas, três Ah, nossa Quinta vez Meu pai subiava Ela vinha devagarzinho Meu pai punha a mão assim ó Ela vinha Subia Meu pai mançou ela Ficou assim ó Um metro e oitenta De altura Grandona Tá Agora é uma parte Que vocês vão achar Que é mentira Mas é verdade Vou falar mentira agora É mentira agora Vou falar mentira Pode Pode ir Mas acredita Aí meu pai pegou Soltou ela Ela veio do mato Ela ficou lá Ela veio do mato Aí um dia ela mais perde Aí um dia ela foi pescar Aí um dia ela foi pescar E eu disse Meu pai Pai Trouxe a minhoca Meu pai falou assim ó Esqueci Aí ela foi procurar as minhocas né Chegou lá Ficou muito atrasado Ficou escurecendo A nossa jibóia Engolindo um sapo Sapo não Rã É sapo Ou é rã Rã É porque minha mãe fala que É a mesma coisa né Mas é rã Aí meu pai foi Lutou com ela Pegou na boca dela Você abriu Tirou a rã lá de dentro E ela ficou ordenando meu pai Meu pai deu uns tapas nela Ela acalmou Aí meu pai ficou E ela ficou lá no canto assim né Ficou lá Ficou puxando Aí meu pai você vai ligar essa cobre Cadê? Pega essa garrafa de pinga aí Peguei a garrafa de pinga Pra ter de pinga demais 51 Pegou a pinga Jogou numa garrafa de coca Pegou a garrafa de coca Colocou na boca dela E se prendeu assim ó Metade Um litro foi na boca dela Elas são doidas É a metade foi na garrafa A metade não bebeu 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 E a metade não bebeu A metade foi na garrafa Ah Entendo É verdade Filho da puta mesmo Vai vai Continua Aí ele pegou Ela pegou a rã Pegou uns pedacinhos E escavou no anzol Pegando peixe lá no Verde do rio Vinha da Guarim Aí chegou Era mais ou menos Dez e meia da noite Pegando um monte de bandido Meu pai assustou que Putu com ele assim ó Bateu Meu pai olhou assim Lanterna Rapaz Vocês vai acreditar Era A jiboia Tava com umas quatro rã na boca assim ó Segurando Com o rã Aquela luta Usou o rã pra segurar Conseguiu chegar no seu pai com o rã Tá duvidando? Não É só pro pessoal entender Ela segurou As rã Ela pegou lá e cutucou o pai dele com as rã Ah Com o rã e cutucou o pai dele Quatro rã Quatro rã Aí A ponta com o rabinho dela Batia nas rã E a ponta com a ponta na pinga Sério? Aí o pai pegou e Pô que fazer o que né? Pegou pra si Pegou pra ela Deixou a rã lá Ela voltou lá pra trocar O resto do linho O resto do linho O resto do linho Ó É um filho da puta esse desgraçado É um bicho mentiroso Esse cara não vale nada É uma desgraça Ó Ó o lugar bonito ó Olha aí Deixa eu parar pra você Olha aí não Agora você cai na boca Olha aqui Lugar bonito desse Aí Aí você tá indo Aí o desgraçado Eu tô falando sério rapaz Mentindo Desse jeito Eu acredito nele Eu acredito É outro também É outro vagabundo É outro cidadão É outro tipo Foi sério Foi sério Foi sério Foi o mental de cima Foi o seu Gente em breve vai ter mais vídeo aí Tá Desculpa aí Esse bicho é mentiroso Até o próximo vídeo Moi